Tô preso? Tô preso? Tô preso? Tô preso? Põe o preso? Tchau! Esses carinhas são fracos Pra quem tá vendo esse vídeo vai ter muito vídeo de Shadow Warrior ainda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E já Tchau, tchau 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 ACHOU! ACHOU! Esse bicho é meio zoado, né? ACHOU! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.